Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Sub. Boa tarde, deputada Marta Rocha, deputado Jorge Felipe, deputado Luiz Paulo, deputada Tia Ju, deputada Dani Monteiro, enfermeira, Gustavo, vamos à pauta. Sessoras e assessores, todas e todos. Anuncio sessão ordinária do dia 21 de setembro de 2022, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei nº 6268, de 22, de autoria dos deputados Jorge Felipe Neto e André Ciciliano, que altera o limite do Parque Estadual da Ilha Grande, PEIG, na região da Vila do Abraão, dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Defesa do Meio Ambiente, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Descer a presença de todas e todos das galerias, ou da galeria. Deputado Luiz. Senhor presidente, na última, na última, não, na penúltima semana, esse projeto veio à pauta e foi encaminhado à CCJ por duas questões. A primeira, se haveria superposição a um projeto anterior, que ainda tramita na casa. E a segunda, a questão dizia respeito aos limites da área que precisa ser desafetada. E havia também a hipótese do opinamento do INEA. Mas a CCJ recebeu o ofício do INEA e o próprio INEA fez algumas pequenas retificações no perímetro da ilha, no perímetro da área a ser desafetada, como também fez pequenas correções de texto, no que tange à explicitação clara que é uma desafetação diária. Assim, pois, senhor presidente, o projeto de lei 6268 de 22, que altera o limite do Parque Estadual da Ilha Grande, na região da Vila do Abraão, de autorias de deputados Jorge Felipe Neto e André Cecília, tem condições de prosseguir. E o parecer é pela constitucionalidade com emendas. A primeira emenda modificativa diz respeito ao artigo 1º. A segunda emenda modificativa nº 2º diz respeito ao artigo 2º e também caracteriza lá a área de 11.909 hectares. A emenda aditiva nº 3º inclui um artigo dizendo claramente que a área desafetada dos limites do Parque Estadual da Ilha Grande, pela presente lei, passa a constar no zoneamento da área de proteção ambiental de Itamoios, com zona de ocupação controlada 1, até a revisão do plano de manejo desta unidade de conservação. E, finalmente, a emenda modificativa nº 4, e era exatamente a questão que eu tinha levantado, ela altera o anexo 1 em relação ao memorial descritivo, alterando diversas coordenadas, isto é, ordenadas e abcissas. A emenda modificativa nº 5, em relação ao anexo, introduz correções no desenho. A emenda modificativa nº 6, altera o memorial descritivo dos novos limites do Parque Estadual da Ilha Grande, exatamente fazendo uma série de alterações nas suas respectivas coordenadas. A emenda modificativa nº 7, altera o anexo 4, no tocante, o mapa de localização. Ante o exposto, Sr. Presidente, o nosso parecer ao PL 6268-22, é pela constitucionalidade com sete emendas. Não posso pedir substitutivo, que provavelmente tem emendas. Não, tem outras emendas. Tem mais 14 emendas. Ok, Sr. Presidente. Então, o parecer é esse. Pela Comissão de Defesa do Ambiente, deputado Carlos Mink. Presidente orgânico, André Siliano, deputados, eu analisei esse projeto, porque é uma área que eu trabalho bastante, inclusive nós, em 2007, duplicamos o Parque Estadual da Ilha Grande. Nós duplicamos. E aí, eu peço atenção ao autor do projeto, nobre colega. O seguinte, quais eram as minhas preocupações? Você realmente pode reduzir um parque por lei, mas isso tem que ter uma audiência pública e tem que ter anuência do órgão ambiental. Eu vi no processo que o órgão ambiental se manifestou, o INEA se manifestou. E a nossa preocupação, embora seja uma área, quer dizer, quando nós duplicamos o parque, deputado Luiz Paulo, nós passamos de 5 mil e poucos hectares para 10 mil e poucos hectares, em 2007. E, na verdade, essa área, se não me engano, é uma área de 12 hectares, na Vila do Abraão. É uma área muito pequena. A nossa preocupação era que isso continuasse na APA e foi incorporada uma emenda que isso continua tendo uma proteção, embora seja uma área já ocupada, já ocupada, portanto, não é uma área primitiva com a biodiversidade. Então, do ponto de vista técnico, ela realmente pode ser retirada. Então, as nossas preocupações eram, por um lado, o INEA se pronunciar, e ele se pronunciou no processo, e, por outro lado, a emenda que diz que isso continua fazendo parte da APA. A APA significa está protegida, mas pode haver esse tipo de ocupação. Em vista disso, nós vamos acompanhar o parecer da CCJ emitido pelo deputado Luiz Paulo Corrêa. E dizendo para o deputado que, apesar de sermos muito rigorosos na questão da redução, e sempre quando a gente tira um pedacinho de um parque, geralmente a gente acrescenta um outro pedaço, mas realmente é uma área muito pequena, já ocupada, fica sendo APA, e o INEA se pronunciou. Então, essa salvaguarda é suficiente. pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, o deputado Carlos Macedo. A presidência designa o relator o deputado subtenente Bernardo. Sem som. Sem som. Favorável. Contrário, parecer? Favorável. Favorável, ok. Favorável. Favorável, ok. Com os pareceres emitidos em discussão, vendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu 14 emendas e retorna às comissões. O deputado Jorge, Felipe, a excelência quer dar um esclarecimento para quem está acompanhando? Qual foi o esclarecimento, deputado, por gentileza? Recebeu 14 emendas e retorna às comissões. Então, só para discutir rapidamente, senhor presidente. Primeiro, agradecer o trabalho conjunto dessa casa, agradecer muito o deputado Luz Paulo pelo trabalho minucioso, a atenção do deputado Min, que sempre é o nosso eco-guerreiro, mas que entende a justiça por detrás do projeto. Também, a vossa excelência, presidente, nosso futuro senador e que está sempre na luta e à disposição desde 2018 para ajudar os moradores da Vila do Abraão, da Vila do Presídio, e dizer a essa casa, também agradecer aos componentes do governo, ao próprio governador Cláudio Castro, ao secretário Nicola, ao presidente Felipe Campelo do INE, dizer que hoje é um dia que, através desse projeto, se coroam 35 anos de luta, que esses moradores, já com uma ocupação, deputada Tia Ju, consolidada, estabelecida, lutam pelo seu direito, que, aliás, foi conferido pelo Estado a esses moradores que, na sua ascendência, recebem ali a herança de quem trabalhou justamente no presídio da Ilha Grande. O próprio INEA, com manifestação favorável a essa supressão do parque, não da APA, continua sendo estabelecida, configurada dentro da APA de Itamoios, mas que justamente foi incluído erradamente no Parque Estadual da Ilha Branca. Os moradores hoje aqui presentes, quero fazer uma saudação muito especial. O projeto recebeu emendas, mas avançou nas comissões, avançou na CCJ, de todas as comissões, e pedi, presidente, muito gentil e carinhosamente que semana que vem a gente possa dar seguimento a essa votação, esclarecer também as dúvidas dos demais componentes desse nosso parlamento, tendo a certeza da compreensão e da sensibilidade de todos por esse tema. E já de antemão, não seria justo esse projeto via pauta sem também fazer um agradecimento aos deputados que durante anos lutaram por esses moradores, em especial ao deputado Paulo Ramos, que a gente em 2018 fez uma parceria em coautoria de um projeto semelhante, que infelizmente não deu os resultados que a gente exigia naquele momento, que a gente esperava, mas também abri a coautoria a todos os deputados que porventura se sintam à vontade e queiram participar dessa luta junto conosco. Muito obrigado, viva a Vila do Abraão, viva os moradores, essa luta incessante de vocês, se a gente está aqui hoje é graças justamente à perseverança, à fé de que esse momento chegaria. Muito obrigado, pessoal. Sucesso. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 4215A de 21, de autoridade do deputado Coronel Salema, que autoriza o Poder Executivo a transformar a fazenda denominada Engenho Novo, localizada no bairro de Monjolos, no município de São Gonçalo, em Museu Histórico Barão de São Gonçalo. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Em segunda discussão, projeto de lei 1898 de 16, de autoria do deputado Tiago Pampolha, que dispõe sobre descarte de embalagens recicláveis em pontos comerciais no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Primeira discussão, projeto de lei número 1599 de 16, retirada de pauta pedido da autora. Em discussão, única, projeto de resolução 1334 de 22, de autoria do deputado Renato Zaca, que concede o prêmio Ananeri da Saúde ao doutor André Leandro Kennebel Castanhede, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externa, favorável ao deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Projeto de resolução 1345 de 22, de autoria do deputado Flávio Serafim Valdeque Carneiro, concede a medalha Tiradentes, seu respectivo diploma ao Bloco Carnavalesco Loucura Suburbana, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externa, favorável ao relator do deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Declaração de voto ao final, por favor. Projeto de resolução 1383 de 22, de autoria dos deputados André Siciliano e Samuel Malafaia, concede medalha Tiradentes, respectivo diploma ao Major Brigadeiro do Ar, Márcio Bonotto, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externa, favorável ao relator do deputado Tiago Pampolha. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação, aprovado, vai a promulgação. Projeto de resolução 1438 de 22, de autoria do deputado André Correia, que concede medalha Tiradentes, respectivo diploma, a Paulo César Costa, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável ao deputado Rosenberg Reis, relator. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Indicação legislativa número 590, de 22, de autoria, deputada Mônica Francisco, solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem, dispondo sobre a construção de um monumento em homenagem a Taiguara Xalar da Silva, no bairro de Santa Tereza, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável ao relator, deputado Rosenberg Reis. em discussão, não havendo... Samuel. Abstenção. Abstenção, por favor. Ok. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em... Presidente. Oi, deputada. Boa tarde, desculpa, porque o som... Eu estava seguindo o som. Não é nem para discutir, só para fazer uma colocação, lembrando que esse foi o motorneiro do bonde, morto em Santa Tereza, no acidente histórico, com o bondinho de Santa Tereza, para quem não conhece. Itaiguara Xalar também foi um grande compositor, cantor. Sim. Não brasileiro, porque ele é de ascendência, ele é uruguaio. Uruguaio. Uruguaio, não é isso? Só para fazer, só para trazer a memória de quem não se lembra, porque a gente esquece... Olha a rosa na janela, sonho pequenino, se eu pudesse ser menino, eu roubava essa rosa. E ofertava todo o prosa à primeira namorada, nesse pouco ou quase nada, eu dizia, o meu amor, o meu amor... Presidente, corrigir meu voto, por favor. Está ok? Está. Quero corrigir. Está? Vou estar com a nossa querida Mônica Francisco, está bom? Ok. Pode ser aquela também. Eu desisto, não existe essa manhã que eu perseguia. Também tem a outra, o universo no seu corpo. Hoje. São teu corpo, amante, amiga em minhas mãos. São teu corpo, amante, amiga em minhas mãos. e tem a outra também, não é? Tem outras. Fiz do piano a viola. Deixa o velho em paz com suas lembranças de um tempo bom. Esse ele fez uma homenagem ao pai dele. Grande Taiguara. Viu, Samuel? É Taiguara, xalar. Eu estava pensando que era outro. Foi perseguido pela ditadura e era um brisolista apaixonado pelo brisola. A parte da deputada Mônica foi muito esclarecedora. Eu agradeço a ela. Às vezes, a gente erra sem saber. E tem aquela que ganhou o Festival Internacional da Canção em 68. Pois é. Foi o ano que eu fui para a escola de cadete da Força Aérea. Helena, Helena? Talvez um dia por faltar telefonema, Helena, Helena, Helena. É isso mesmo? É isso, Eleomar? Vem aqui, rapaz. Estou te chamando para a roda. Pode ir. Então, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47, o regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 3340 de 20, de autoria deputada da enfermeira Rejane, que cria o programa de saúde da mulher privada de liberdade. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, defesa do direito da mulher, de saúde, de segurança pública e assuntos de polícia e orçamento. Permitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Tem também a outra Amanda. É isso mesmo? Ele não fala, não. está inspirado, hein? Senhor presidente, eu não tenho mais memória para nem Helena nem Amanda. Nem Helena nem Amanda. Não me lembro de nenhuma das duas. Projeto de lei 3340 de 20, que cria o programa de saúde da mulher privada de liberdade, de autoria da deputada enfermeira Rejane. Parecer é pela constitucionalidade com emendas. São três emendas modificativas aos artigos 1º, 2º e 6º. Então, é o parecer, senhor presidente. Hoje. Tem também a hoje. Hoje a minha pele já não tem cor. Você não conhece essa, Leandro? Presidente, em 1918 não era nascer. Ele fez... Eu li uma vez que ele fez. Essa por conta de que John Lennon fez uma música que ele dizia que aqui o sol não havia começado. não é isso ou não? O senhor presidente não é de paz. Não vou sair. Vem que eu sou criança não sei. Não é isso, Mônica? Eu preciso, eu preciso de você. Vocês estão com nada, hein? Hein, Leomar? Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, enfermeira Rejane. Senhor presidente, eu queria que o senhor constasse Pedreiro Valdemar. É isso aí. Deputada não pode, que é a autora. Deputada Tia Ju. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. só Pedro Pedreiro. Eu sei. Mas é uma marchinha de carnaval. Presidente, inicialmente, eu elogio a deputada enfermeira Rejane pela apresentação do seu projeto. Nós tivemos a oportunidade de discutir o tema da saúde da mulher privada de liberdade quando discutimos, Tia Ju, a questão da CPI, da violência contra a mulher. Nós tivemos ali um relato, né, sobretudo das mulheres grávidas recorridas no sistema penitenciário. Então, elogiar a iniciativa da deputada enfermeira Rejane dando parecer favorável com as emendas da CCJ. pela comissão de orçamento, a deputada Marta Rocha. favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela comissão de orçamento, o deputado Eliomarco. Presidente, o parecer favorável. Sem poema ou com poema? Ele não está inspirado. Porque hoje não é quinta-feira. que hoje não tem aquela água do passarinho e não bebe. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões. Mais oito. São um total de 15 emendas. Ok. Nada mais a tratar na ordem do dia. A presidência, antes de encerrar os trabalhos, convida a deputada Tia Ju para estar presidindo e o deputado Valdé Carneiro vai declarar o voto. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Boa tarde, Samuel. Oi, querida Tia Ju. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem. Graças a Deus. Deputado Valdé Carneiro. Obrigado, deputada Tia Ju. Eu me inscrevi para fazer a declaração de voto. É do voto favorável ao projeto de resolução 1345 de 2022, de autoria do deputado Flávio Serafini, de minha autoria, deputada Tia Ju. A deputada Mônica Francisco pediu qual autoria nesse projeto. Eu queria consignar com a autoria da deputada Mônica Francisco. Muito bem. Esse projeto concede, de resolução, concede a medalha de Tiradentes e seu respectivo diploma ao bloco carnavalesco Loucura Suburbana. Esse bloco carnavalesco, deputado Eleomar Coelho também é coautor. Quero consignar com a autoria do deputado Eleomar Coelho. Pois é. É um bloco que fez o seu primeiro desfile em 2001, mas não se trata apenas de um recorte temporal aqui, Eleomar. O Loucura Suburbana é um bloco que dialoga com a reforma psiquiátrica, com a luta antimanicomial. Ele surge para resgatar a história de bairros como o Engenho de Dentro, o Meir, aquela região do Grande Meir Encantado, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é um bloco que surge também para denunciar a exclusão das pessoas com transtorno mental, com sofrimento mental, para destacar a importância de que o enfrentamento à doença mental, o acolhimento e o tratamento de pacientes de saúde mental, pode e deve ser feito com base em terapêuticas que explorem sua autonomia, sua criatividade, através da arte, através da música, através do trabalho, aliás, na inspiração principal em Nise da Silveira, aliás, é um bloco que surge em diálogo com o Instituto Nise da Silveira, sediado no Engenho de Dentro. E eu quero apenas destacar, deputada Tia Ju, um conjunto de ações, deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Macedo. Em 2002, já, a Escola de Informática e Cidadania Nise da Silveira foi criada por iniciativa do Bloco Carnavalete, em 2005, a editora Encartartes, em 2009, o ateliê de fantasias, adereços e modas, em 2007, a oficina livre de música, em 2010, a oficina de percussão, em 2011, a incubadora de reinserção no mercado de trabalho, de 2011 a 2013, funcionou durante dois anos uma oficina de carnaval, e entre 2014 e 2020, mostras audiovisuais. Então, a loucura suburbana, ele não acontece apenas durante o carnaval. Ao longo de todo o ano, ele promove um conjunto de atividades, sobretudo ligadas ao campo da cultura e ao campo da reinserção psicossocial, sócio-profissional, das pessoas em situação de sofrimento mental, são usuários de saúde mental, que participam, inclusive, da formulação do bloco. É muito importante ressaltar que nós estamos, nesse momento, diante de uma verdadeira ofensiva contra os avanços da reforma psiquiátrica no Brasil, contra os avanços da luta antimanicomial, e homenagear o bloco loucura suburbana, nesse momento, é uma trincheira de resistência. Nós temos aqui na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar muito atuante, muito ativa, que é a frente parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica. O deputado Eleomar participa, eu participo, o deputado Carlos Mink, que, enfim, o deputado Flávio Serafini é o presidente desta frente parlamentar, enfim, Renata, Mônica, e, ao mesmo tempo, dizer que isso tem a ver também, se coaduna com a luta para fortalecer a RAPS, a rede de atenção psicossocial, não apenas na perspectiva dos CAPS, os CAPS também, evidentemente, mas os centros de convivência, os serviços de residência terapêutica e também, em situações mais difíceis, levar em conta a possibilidade de ter leitos psiquiátricos em hospitais gerais, para situações mais delicadas, um pouco mais prolongadas, de tratamento intensivo. Então, isso não tem nada a ver com a internação compulsória, isso não tem nada a ver, Luiz Paulo, com banho frio, com choque, com evangelização, tratamento da saúde mental não é um tratamento religioso, é um tratamento de saúde, de saúde. Claro que, se houver entidades religiosas participando do processo, todas elas são bem-vindas, mas na perspectiva do que a gente tem defendido e trabalhado e visto avanços no Brasil na luta antimanicomial. Então, toda a nossa saudação aos formuladores, aos idealizadores e àqueles que sustentam há 20 anos, até há mais de 20 anos, loucura suburbana, que é um marco da folia carioca, mas, ao mesmo tempo, um marco da interface entre saúde mental na linha da reforma psiquiátrica, cultura, trabalho, reinserção psicossocial e produtiva de pacientes e usuários de saúde mental. Viva a loucura suburbana, parabéns por tantos anos de realizações, de glórias e de luta importante em defesa da integridade, da inclusão, da dignidade da cidadania de pacientes e usuários de saúde mental. Muito obrigado. Para a declaração de voto, o nobre deputado Elionmar Coelho. A declaração é no sentido de eu se sentir muito honrado em participar como coautor desse projeto de autoria do nobre deputado Valdez Carneiro e dizer o seguinte, há muitos anos que eu saio exatamente no desfile do loucura suburbana. Depois do desfile, todos nós nos dirigimos ao bar do feio, onde se come aquela costela e, além disso, codorna. Então, tudo isso faz parte. Agora, uma coisa que é impressionante no loucura suburbana, além desse elenco de atividades realizadas pelo bloco, quer dizer, é um bloco que tem história. Aquilo dali, olha, infelizmente, ali tinha um hotel que era exatamente para as pessoas que vinham de outros estados se hospedar no hotel, exatamente para fazer, como se fosse uma espécie de residência, estágio, um curso de pós, entendeu, no tratamento a ser realizado com as pessoas exatamente que dependesse desse tipo em relação à psiquiatria. A doutora Nise Silveira foi praticamente quem inaugurou e o que acontece é o seguinte, o carnaval, ele é feito exatamente pelas pessoas que participam lá, o enredo é excluído por eles, as fantasias desenhadas por eles, entendeu, a música é por eles, ou seja, é uma demonstração de que o tratamento pode perfeitamente dar certo e deu ali. Continua dando. Era isso a minha declaração de voto. Nada mais havendo a tratar, passa-se ao expediente final. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhores parlamentares que nos assistem de forma presencial e remota, senhores telespectadores da TV Alérgia, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, queria dar aqui um depoimento, visto que estamos constantemente nas ruas dos mais diversos municípios e é aterrorizador, senhora Presidente, como a nossa população não dispõe de tratamento de saúde. nas últimas 72 horas, lá, uma vez em Marechal Hermes, e outra vez no Leblon, em Marechal Hermes, um cidadão já andando de muleta, precisando fazer uma intervenção cirúrgica para trocar a cabeça do fêmur no INTO, está na fila e a expectativa é que espere, não caia da cadeira não, presidente, cinco anos, cinco anos. E hoje, encontrei uma senhora, de cinquenta e poucos anos, que vive de fazer serviços para casas de família popular diarista e que não tem mais nenhuma cartilagem no joelho direito. Precisa, e está escrita também na fila do INTO. E lá foi dito que ela está muito nova. e a fila também é do mesmo tempo, cinco anos. Como é que um serviço ortopédico e alguém que procura trocar a cabeça de fermo, joelho liquidado, a senhora mancando, com o apoio de uma muleta, vai ter que esperar cinco anos. aí, eu me pergunto, é só o INTO? Não. Também tem a fila do CISREG. E aí, duas pessoas mostraram, assim, as receitas, não tem condição de fazer exames radiológicos, biópsias, porque estão na fila. Intervenção cirúrgica estão na fila. Isso é inacreditável. Como a União, os Estados, os municípios, não podem fazer um esforço hercúleo mediante o SUS, o Sistema Único de Saúde, e diminuir essas filas com tempos tão absurdos que levam a pessoa a sofrimentos continuados e, muitas vezes, até a morte. A senhora, aqui, no expediente inicial, ouviu-lhe dizer que nós queremos um estado de bem-estar social. E, evidentemente, no estado de bem-estar social, a saúde e a assistência social têm que ter prevalência. Mas não está tendo. E aí, a crítica, senhora presidente, não é o governo X, Y ou Z. São a todos. São a todos. Então, eu queria chamar a atenção a esse fato tão relevante. E, no oposto, no contraste disso, e vossa excelência é observadora, ao transitar pela cidade do Rio de Janeiro e outros municípios da nossa baixada, não passa de 500 metros, muitas vezes, os intervalos entre as farmácias. farmácias. Isto aqui é o paraíso das farmácias. A gente depreende que o melhor negócio que existe deve-se ter uma farmácia. Às vezes, tem uma em frente à outra, só atravessa a rua. E, invariavelmente, os preços dos medicamentos são muito caros. e se são muito caros, evidentemente, também depreende-se que o acesso da população a medicamento gratuito está cada mês cada vez mais difícil. Senhora Presidente, eu lembro aqui que era no governo Rosinha, garotinho, 2003, 2006. eu consegui aprovar um projeto de lei no tocante à compra de medicamentos que a Secretaria de Saúde do Estado deveria convenhar com a maioria das secretarias de saúde dos municípios e comprar medicamento hospitalar em escala, isto é, em grande quantidade. Porque existem três tipos de medicamentos no mercado. O hospitalar, que só é vendido diretamente dos laboratórios aos hospitais, em quantidade bastante grande e em pacotes também para caber essas grandes quantidades. há o medicamento genérico que todos nós conhecemos que vende ao varejo também nas farmácias. E há o medicamento de marca que é de todos os mais caros. O medicamento hospitalar, e eu fiz uma pesquisa grande em cima do captopril, que é um medicamento para regular a pressão, muitas vezes o medicamento hospitalar pode custar de um sexto a um nono do preço do genérico. E como é que o Estado faria essa compra? Se os diversos municípios aderissem ao seu registro, ao seu sistema de registro de preços, poderia fazer duas grandes compras anuais com as projeções que ele já tem das séries históricas que estão no SUS. O preço cairia pelo menos a metade do que o Estado gasta, não precisaria estocar material em depósito, porque na licitação podia fazer a dispensação para ser entregue paulatinamente em diversos pontos conforme as necessidades de consumo, teriam medicamentos para todos e a um baixo custo. Isto acontece? Não. Este projeto de lei foi vetado, nós derrubamos o veto, é lei, mas os secretários, governadores, se sucedem e ele não é implantado. e esta tragédia faz com que medicamentos sejam comprados em emergência com dispensa de licitação, sempre em quantidades menores, a preços absurdos, ganhando com isso toda a cadeia de intermediação. então, senhora presidente, não dá para suportar esse descaso, essa falta de competência e a desonestidade que existe em muitos segmentos da área da saúde. Por isso, continuo afirmando que é necessário a implantação definitiva do plano de carros e salários da saúde e, de imediato, se abrir o concurso público e extirpar de vez essa praga que tomou conta do Estado na área da saúde, que são as organizações sociais. As mesmas organizações sociais, senhora presidente, que levou a corrupção, sustentou a corrupção no governo Wilson Witzel e que propiciou que este parlamento caçasse o mandato daquele governador. Primeiro governador caçado no Brasil. Exatamente em período pandêmico, pelos desmandos, pela corrupção, pela falta de seriedade e de responsabilidade com o cidadão fluminense na área da saúde. Muito obrigado, senhora presidente. Vossa Excelência tocou num assunto que a gente sempre tem comentado, que é a questão do número exorbitante de farmácia. Em um quarteirão, às vezes, tem quatro ou cinco farmácias. e a gente se pergunta, a população está muito doente ou se está provocando que a população fique doente? Essa é a interrogação que fica. Não havendo mais oradores escritos, a presidência declara encerrada a presente sessão, desejando a todos uma ótima tarde. E aí, chefe!